Vem, Pascual, vem! Ele está chegando! Vem logo! No ar! O Pascual é mais gostoso! Alô, meu povo! Alô, alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Ontem, é... O dia de finados andou traindo muita gente. Inclusive, a previsão do tempo, que era de muita chuva pra ontem, acabou que não choveu essas coisas, não. É... E parece que não foi só por aqui também, não. É... Em Búzios, estava legal. Em Búzios também, céu de brigadeiro, céu limpinho. Um céu de brigadeiro para quem estava em Búzios ontem. Sim, mas segunda-feira estava chovendo, né? Segunda-feira. E ela... Ai! Que que é isso? Cheguei, voltei. Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Tô de volta. Que que é esse ser que apareceu aqui no estúdio? Traga-me ao seu líder. O Arley, você é o nosso líder, vai lá. Conversa com essa figura estranha. Menino do céu, o que você tá fazendo aqui? Eu voltei. Eu trabalhei aqui, não sei se você sabe. Quem? Bom dia! Você faz o quê aqui? Eu venho, né? Ah, tá. É, porque você tinha usado outro verbo aí. Eu usei a palavra trabalho, né? Mas eu não sei se tá no conforme de um contrato, não. Mas eu venho. Assim, não tava vindo, né? Não. Mas venho. Mais tempo. É, mas venho. Tô de volta, Pascoalito. Tô de volta. De contava de você. De o Arley. Eu e o Arley, ele tava comemorando o dia de final. Mas eu ainda não fui, Pascoal. Ainda não? Tô quase, mas eu ainda não fui, não. Aqui, ó. Por favor, você me entregue aqui em mão, sim, o coisa do médico lá. Como é que chama? O atestado médico. Então, eu quero... Não, 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 não. Sem conversa. É que eu tive um problema. Manda. Não, pode mandar pelo WhatsApp aqui agora. Não, é porque... Eu fui ao posto esses dias e lá faltou papel no posto. Aí o médico escreveu o atestado atrás da comanda do negócio de cerveja, mas era do médico mesmo, tá? Ah. Acredita em mim, por favor. Ele escreveu. Me passa essa comanda. Eu quero ver. Toma aí, ó. Deixa eu ver em qual posto de saúde que ele tava. Era de gasolina, não? Vamos ver se o posto que ele tava era em Guarapari ou em Cabo Fato. Frio. Ó, aqui era do Amar. É, não. Me mandaram ir pro posto. Me mandaram ir pro posto. Eu fui pro postinho ali do lado, ali, tava tendo aqueles barzinhos do lado do postinho. Fiquei lá. Era por de saúde? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. É... CRM. É... Se o CRM quis... Clube de Regatas Mengão. É. E o jogo do Flamengo. Esse CRM era pra ser... É... Como é que é? Registro Médico. Como é que chama o troço? É... Certificado de Registro Médico? Não, é... Como é que é? Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina. Está aqui Clube de Regatas Mengão. É. Ou seja, ingresso pro jogo. Cara aí. Eu mandei errado, peraí. Peraí, peraí. Vou te mandar um outro coletivo aqui. É... 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 É verdade. Nós estamos roubados nesse troço. Acredita em mim. Ô, Pascoal, mas eu fui... As pessoas me pararam na rua, né? Porque eu... Lógico que pararam. Então... Nossa, a polícia te parou na rua. É... A guarda municipal te parou na rua. Teve isso também. Todo mundo fala... Ô, meu filho, que você não está trabalhando? Você está fazendo o que aqui? É... E me perguntavam. Que saudade de você. Que saudade do Arley. É... Do Pascoal, se ele ficar de fora, até não tem problema. Não tem problema, não. Mas vocês dois fazem falta no programa. Então, assim... A gente está de volta, né? O pessoal pediu, o Pascoal. Clamou. Rede social campanha. Volta, Tiago. Volta, o Arley. Fora, Pascoal. Mas, assim, né? Está na rede social. Está na rede social. Eu vou... Eu vou colocar aqui, sob julgamento, esse atestado que você trouxe. Acredita em mim, Pascoal. Nós vamos conversar a respeito. Nós vamos conversar a respeito. E sabe o que o pessoal mais pediu? A volta das datas comemorativas, daquele jeito longo, daquele jeito exposto. Para o pessoal ficar ciente do que está acontecendo no mundo. Não, isso aí é gente que quer dormir. Pode ser. A pessoa está afim de dormir. Fala para eu falar aqui tantas coisas que ele começa a falar. Eu, puf, eu durmo. Será que o pessoal tem... Acho que a gente faz ASMR? Aquele negocinho de ficar falando no ouvido? Ah. Para não dormir, vai. O povo inventa cada coisa. Não tem gente ganhando dinheiro com isso. Ah, você pode. É. O mundo está cheio de novas ideias, né? Aqui a gente não pode mais. Dá merda. Está cheio de biruleibe. Está cheio de biruleibe. Eu acho que esse troço aí é falta do sujeito... É isso mesmo. O cara está precisando é pegar... Para quem não está entendendo, procura ASMR no YouTube. Depois que o programa acabar também. Não vai procurar agora, não? Não sai do programa. Não, não, não. Senão você dorme. Aí a pessoa vai fazer ASMR e está naquela voz de mulher falando suave. É verdade. E devagarzinho. Gostoso no ouvido e tal. Aí o camarada está assim... Ele nem consegue nem virar de lado na cama. Que isso? Você conhece a história do véi que estava no asilo? Não, o que você apontou? Ele estava lá no asilo e ele dava Viagra para ele. Toda noite dava Viagra para o véi lá. Aí o filho dele foi lá visitar e ficou sabendo que ele tomava um Viagra toda noite. Aí foi lá tirar satisfação com o pessoal do asilo. Ele falou assim, escuta aqui, porque agora não é asilo mais, agora é casa de descanso e tal. Ah, mudou o nome da sua casa agora? É, mudou. Agora é casa de descanso, de recolhimento. Aí ele falou assim, escuta aqui, por que vocês dão Viagra para o meu avô? Eu estou toda noite. Aí ele falou assim, não, é para ele não rodar na cama. Aí ele não roda na cama. Aí ele fica travadinho. Aí ele fica travado, ele vai virar para o lado assim, a madeirinha não deixa. Fica igual um tripézinho. É, fica aquela coisa mancuebo assim. Às vezes dobra, mas... Nossa, meu Deus, que cena. Meu Deus do céu, que situação. 5 e 9 já, 5 e 9. Daqui a pouco você fala as datas. Vamos botar uma primeira música aqui, que daqui a pouco você fala as datas. Aqui, o paciente de... De Búzios. Oi. Acho que é comigo. É você mesmo, paciente de Búzios. Passeando em Búzios. Ai, estou doente. Eu vou mostrar o áudio para todo mundo aqui. Aqui. Vou mostrar aquele áudio, para o pessoal ver como é que está. Está legítimo o áudio. Eu estou passando mal. Eu estou louco. Eu quase não estou conseguindo falar. Eu não sei, parece que tinha alguém gritando lá no fundo. Abre a cerveja aí, abre lá, o latão. Não, isso era o médico. O latão era a pomada que tinha que pegar lá, ainda não? É. A pomada. Ah, o latão de pomada. É, já cala a boca, filho da égua. Eu estou gravando aqui, pessoal. Ai, não sei. Acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Aí nós ficamos até na torcida, né, Waddle? Foi. Porra, rapaz. Olha lá. O médico do Sinado. Eu achei que aquela mensagem que você tinha mandado para mim de melhoras, aquela coisa toda, era verdadeira, né? Ah, falso. Tudo falso. Aquilo é porque a gente tem que fazer esses meios de campo, senão... É, mas é que é tudo falso. Não acredita, não? É verdade. Foi mesmo. Não acredito? É. Fala aí, hoje é dia de quê? Ah, foi uma das reclamações aqui. Vocês não estavam informando as pessoas da forma que eu trabalhosamente venho trazendo? E, claro, hoje eu vou começar com uma das datas mais importantes, Pascual, e acho que vai dar até muita história. Já começou, mas hoje é a quarta segunda. Hoje é quarta segunda. Como é que a gente consegue definir hoje? É quarta-feira. Hoje também, nessa quarta-feira segunda, é dia mundial do dentista. Você tem medo de dentista, Pascual? Eu tenho. Você tem medo de dentista, primeiro? Lógico que eu tenho a pergunta. Você tem medo de dentista? Eu tenho. Tem medo de dentista. Optomologista. É, de oftomologista. Quando você vai, é porque alguma coisa está estragada. É isso mesmo. É porque alguma coisa estragou, deu defeito. Ninguém vai ao dentista e fala de boa. Ah, vou ao dentista. Ah, não, vou ali passear no dentista. É, vou sentar na cadeira do dentista e tomar cerveja. Você vai tomar cerveja no consultório do dentista? Não, em momento nenhum. A não ser o próprio dentista, que o consultório é dele, vocês não têm nada a ver com isso? Então ele toma cerveja lá. Fora isso, não conheço ninguém que vai para passear, não. É, outra coisa, por exemplo, hoje é o dia do dentista, acho que tem muita história. Eu tenho muito medo de dentista, apesar de estar de aparelho atualmente, mas é para mim um sacrifício, todo mês ia ao dentista, aquela maquininha, já fiz tratamento de canal, para vocês terem noção. Eu, quando moleque, já tirei cara demais no dente, porque eu chupava bala para caramba. E hoje, no dia do dentista, devia quem meteu um migué para cima de mim? Hoje eu tinha dentista também, Pascoal, nove e meia, mandaram mensagem, ah, aconteceu um imprevisto, será que a gente consegue remarcar? O dentista fez o... É, o que eu fiz com você essa semana? O bate-volta dele estragou. Pode procurar, pode ir aqui na 040, que deve estar... Ele está agarrado. De Lafaiote para trás. Ele está agarrado. Ele está agarrado. O bate-volta dele estava voltando de Cabo Frio para Belo Horizonte, parou no meio da estrada. Algum problema aconteceu. Hoje é dia do petróleo brasileiro. Não sei se está muito para ser comemorado ou não, porque a gasolina, está altíssima, chegando a alguns lugares já 7,20, 7,00 cacetada, porque está muito caro. 7,00 cacetada. Por exemplo, na cidade onde eu moro já está 7,00. Ontem eu recebi um aqui, você quer ver? Calma, vai chegar a 8,00 ainda. Nada é possível. Mas chega. Vou mostrar o do Virgílio aqui. Caramba. O Virgílio mandou uma placa lá de Barra de São João. Lá não, né? Dali de Barra de São João. Está 7,60. Quase 8,00. Está quase 8,00. Vai chegar a 8,00 ainda. Gasolina 7,60. Caramba. O etanol a 7,20. Eita, nós. É, meu filho. Isso aí em Barra de São João a situação já está desse jeito. O diesel está 5,30. Caramba. 5,40, né? É verdade. Nossa senhora. Não, ontem eu ouvi uma piada muito boa, assim, em relação a esse tema que é triste. Mas falando que o diesel aumentou. Era o Vin Diesel. Ele está mais gordinho agora. O diesel está só aumentando. Velozes e furiosos. Gostadão, você nem é veloz, nem é furioso na estrada. Furioso você fica quando chega no posto, né? Furioso você fica, é, você está veloz na estrada, para no posto e fica furioso. É a nova sequência do filme, que já deve estar na veloz, furioso, 18 também, né? É. É, então. Hoje é o dia das abelhas. Talvez um dos animais mais importantes da face da Terra. Ontem apareceu lá em casa, umas quatro. Ah, então, já é. São elas celebrando já. É. Sua casa é um salão de festa? Abelha não é inseto, não? É um inseto? É, é um inseto. Que é um animal. É. É. O inseto é um animal? É, todo inseto é um animal. É? É um ser vivo. Ah, é? É, é um inseto é um ser vivo. E é o mais importante, porque é responsável por polinizar e espalhar nossas árvores, nossas flores. Abelhas são insetos voadores conhecidos. Coloca a pergunta aí. Inseto é animal? Põe aí. O Google dá todas as vezes, pessoal, é doido. Eu acho que nem o Google vai saber responder isso aí, não. Inseto é animal. A minha é só animais pertencerem essa família Apidai. De quê? Apidai. Apidai. Ah, tá. Apidai. Ah, eu acho que ele é parente do Tião. O Tião era Apidão. É. É mais velho um pouco, né? É, porque tem o Apidai e tem o Apidão. Ah, é verdade. Apidão é aquele que fica assim, ó. Ô, me dá um pedaço, é isso? Ô, me dá aí. Me dá um pedaço. É. Apidai é animal. Animal é... Eu não sabia que inseto era animal, não. Eu achava que era o quê? Que era só inseto. Ah, tá. Inseto é inseto. Animal é animal. Ah, é verdade. Aqui, ó. O Eder Lopes mandou de Macaé. Não é possível que o Eder Lopes viu lá em Macaé também. Viu. Aí. Não, eu vou botar o seu retrato falado aqui. Vamos saber onde é que você foi visto nesse... Por onde, Andor Tiago. É... Aqui, ó. A gasolina Podium é porque... Porque... Tá 8,29. Ou seja, 8,30 a gasolina Podium. Por que que a gasolina Podium está nesse preço? E não Podium, né? É porque você só pode pôr um litro. Então é pôr de um litro só. Ah... É isso mesmo. Nesse preço, só pôr de um. Não dá pra pôr doido. Só pôr de um. Ah, agora faz sentido. Nós vamos fazer o seu retrato falado aqui. Pra saber onde é que você foi visto no litoral essa semana. Quem me viu mentiu, tá, Pascoal? A verdade é essa. Eu quero ver quem estava litorando essa semana. Não. Vamos saber... Ah, olha. Outra data importantíssima, olha. Hoje é o dia do guarda florestal. Ah, isso é importante. Importante. É importante, não. Hoje é o dia da instituição... Não, não mudou de nome, não? Depende. Porque antes era polícia florestal. Aí mudou o nome. Agora é guarda florestal. Não. É qual? É polícia ambiental. Agente ambiental. É, mas acho que deve ter vários, né? Guarda, polícia, agente. Eu, quando eu falo da guarda florestal... Até o carro da polícia florestal é diferente. Porque antes vinha escrito polícia florestal. Agora vem polícia... Ambiental, né? Tem que olhar direito esse troço. E quando eu falo guarda florestal, eu lembro do... Que tinha um guarda florestal com ele. Ele ficava na cola dele. Na cola do Zé Colmeia. E ele roubando a mel de tudo quanto era lado. E eu guardo a florestal na cola dele. Como é que chama amigo do Zé Colmeia? Oi? Catatau. Catatau. Ih, Zé Colmeia. Ih, Zé Colmeia. Ih, Catatau. Caramba, você já me tá o Zé Colmeia e o Catatau. Ih, Zé Colmeia. Eles vão pegar a gente, Zé Colmeia. É verdade. Hoje é o dia da instituição do direito de voto da... Não acabou ainda, não? Ô, bicho, é quase sete horas da manhã ainda. Já quase sete horas da manhã, ué. Então vou rapidinho. Dia da instituição do direito do voto da mulher. Dia da independência do Panamá. Aí, aí, aí. O que eu tenho que ver com a independência do Panamá? A não ser o canal do Panamá que não é pássaro. É igual um rego que você passa... Que isso? É, ué, parece o... Fedeno? É a bundinha da América Central. Aí tem aquele rego que vai do Pacífico pro Atlântico ali. Tem aquele regão que passa... Nessa sonologia... Eles tiveram que abrir o canal do Panamá, bicho. Que os navios hoje não é, tá? Cada cavalo de navio que eu vou mandar... Não, e nessa sonologia... Aquele... Ah, ele se peidou. Tanto o canal do Panamá quanto o canal do Suíça são das obras mais faraônicas da história do ser humano. É absurdo como é que aquilo é feito, né, pessoal? É absurdo. Sabia, não. A do Panamá ainda tem aqueles elevadores e é pior ainda. É, sobe. Aqueles elevadores, dá pra levantar uns na avião, cara. Aí. Ah lá, o rego da América Central. Passou. O que mais? Acabou, acabou, acabou. A independência da Nicarágua, a independência da Nominica, que são ilhas lá no Mar do Caribe. Em 57, a cadela laica se tornava o primeiro ser vivo a entrar em órbita especial a bordo da Sputnik 2. A cadela laica aqui ficou uma das mais famosas, né? Mas dizem que a cadela laica foi a primeira pro espaço. E é mentira. Tiveram as abelhinhas, né? Laica, nós laica. Money que é good que nós não have. Ah, é isso aí. Laica, nós laica. E em 73, a NASA lançava o Mariner 10 em direção a Mercúrio, que foi a primeira sonda espacial a atingir Mercúrio. Esse trem vai acabar, mano. E tem os aniversariantes. Mas quem fala os aniversariantes de Afonso? Gente, aqui, me ajudem. Como é que chamava aquele... Como é que é? Almanac. Tinha um almanac que... Ah, é verdade. Biotônico Fontoura. É isso mesmo. Tinha um almanac que fazia o maior sucesso. Só besteira. Tô só... Ia, ia. Vai procurar sua turma também. Como é que... Pô, ele é grossa, só besteira. Firmar pra barra fazer. Como é que é o nome do almanac? Esse almanac saía todo ano. Quem tinha sorte conseguia um. Ah, é. Esse almanac tinha de tudo. Não é aquele almanac, né? O almanac... Era o almanac Biotônico Fontoura. Era um troço assim. Tem um... Era o nome de um remédio. É, eu acho que é Biotônico Fontoura. Exatamente. Almanac Biotônico Fontoura. Jeca Tatu. Oi? É o almanac Biotônico. Almanac do Biotônico. Não é esse não que tinha uma mulherzinha na capa. Não. O cinquentenário do Biotônico. Tinha um almanac que era famoso pra caramba. E todo mundo... É... Não fala em Biotônico Fontoura, não. É... Que eu virei alcoólatra por conta dele. Que que é isso? É, o Ed. Porque o Biotônico tinha álcool. Tomou? Caramba, tinha álcool dentro do Biotônico Fontoura. Sabia não. A criançada toda tomava. É, é. Tanto que proibiram. Tiraram o álcool da fórmula do Biotônico. Ah, tá. Achei que tinha proibido do Biotônico. Você sabe por que que o cara tomou uma cachaçinha antes do almoço pra abrir o apetite? Não. Não? Não. Que dá uma sensação de dormência no estômago. Aí você come mais. Ah... Aí... Aí você acha que abriu o apetite. Mas na verdade, não é não. Na verdade, seu estômago deu uma sensação de dormência. Aí você come mais do que devia. E por que que a gente bebe pinga depois de comer? Aí é pra ajudar na digestão. Tá, entendi. Aí... É... O... O... Esse Biotônico Fontoura tinha álcool. Né? Aquele... A quantidade era mínima. Muito pouquinho e tal. Mas no estômago de criança, né? É. Aí você comia pra caramba. Você abriu o apetite. Não, não abriu o apetite, não. O menino tá aí. Aê, pai. Tô... Tô de bolsa. Aham. Tô legal, pai. É. Eu nunca precisei de... De Biotônico Fontoura, não. Você tá assim. Não, você não. Você... Você não precisa de nada pra comer, meu filho. Só garfo. É. Se tiver um garfo, prato cheio e acabou. Não precisa mais nada. É isso mesmo. Entusiasmo e um. É. 5 e 27 já, ó. 5 e 27. Não acabou essa porcaria ainda, não? Falta muita coisa. É que tava fechado antes, né? É. O Almanac da Abril. Hum. Era. Tava fechado. Isso que vi. Vou até procurar aqui. O Almanac da Abril. Coloca aí pra você ver, ó. O Almanac da Abril. É esse aí, ó. O Almanac da Abril. Falei. Sem querer e acertei. Ah. Esse Almanac da Abril tinha tudo quanto era informação do ano que você precisava. De cada ano. Todo ano saía um Almanac da Abril. Você viu como é que é assim no empurrão, assim, no tranco o troço pega? Você acha que o troço pega no empurrão? Não, não, não. Tem que ser mais devagar, né? Não pode ser muito forte assim, não. É, mas pegou. O Almanac da Abril, isso aí, era imprescindível você ter o Almanac da Abril do ano pra poder ir pra escola, meu filho. Você tá inteligente. O Almanac da Abril tinha tudo no troço. Tudo que você precisava tinha dentro do Almanac da Abril. Até o... Não. Não posso. Não. Cuidado com o que você fala. Já tem a versão online dele aí, ó. Já? Ah. Boa. Tá bem. É, vamos lá, então. Termina esse negócio aí, rapaz. Ah, então. Será que o Almanac da Abril era tão completo assim como eu sou? Não, não, não. O Almanac da Abril não era gordo. Ah, tá. Ele já era mais fininho, né? É. Ele era mais assim. E vinha todos os dias também, né? O quê? O Almanac da Abril tinha todos os dias que você abria, tinha as datas. Tinha. Eu não vinha todos os dias, né? Aniversariante famoso. Engraçadinho. Engraçadinho. Então, é metano. Não, é metano. Metano. Em 1921, nascia Charles Bronson, ator norte-americano. Lembra do Charles Bronson, Pascoal? Muito. Assisti muito filme dele, é muito bom. Em 1935, nascia o sociólogo e ativista brasileiro Betinho. Em 1945, nascia o Gerd Miller, um dos maiores centroavantes da história do futebol europeu. E não só do futebol europeu, mas do futebol mundial, o alemão Gerd Miller. Em 1956, nascia Christian, da dupla setaneja Christian e Ralf. Vai ser importantinho demais. Nossa. Em 1956, nascia Eike Batista, empresário milionário brasileiro. Nossa senhora. Em 1966, nascia Vini, cantor da Mexa Cadeira. Nossa senhora, meu Deus do céu. Em 1969, nascia a Luciana Gimenez, que é apresentadora brasileira. E em 1994, nasceu João, ou Jão, cantor brasileiro. Pascoalito, quem você gosta mais? Do Jão, do Christian, do Christian e Ralf, ou do Vini, do Mexa Cadeira? Eu gosto mais do Flango Flito. Ele tá sumido. Ele tá no atestado também? Não, o Flango Flito, ele foi, por encomenda nossa, ele foi pesquisar onde é que você andou esses dias. E ele, o detetive Flango Flito. É, Flango Flito. Mas, peraí, ô, Frango, ô, Frango, você tava comigo ontem, Frango. Ô, Frango, fica aqui. Frango, Frango. Ixi. Frango, eu paguei a conta ontem, Frango. Tá na sua cola o Flango Flito. É verdade. É, e segundo o Flango Flito, me passou um bilhetinho aqui, já escrito a bico de pena. É, a bico. A bico de pena. É, o último endereço, o último endereço que ele levantou, é, era na, 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 era na, em Búzios. Ah, é, o médico, o médico que você, de Pedro Leopoldo, seu que tava, que você consultou o seu dentista, de Pedro Leopoldo. É, atendeu você em Búzios. É, não, ele tava jogando Búzios, não era não? Tão, 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 ele atendeu você em Búzios. Diz que ele tava de saída para Araruama, mas, é. É, é, foi, foi, fala. Eu quero ver esse atestado médico. A conselha dele foi home office, Vasco. Eu quero ver esse, eu quero ver. Ah, o cara que a garganta vai pro saco. Não, não foi essa o nosso. O empurrão é uma questão de consequências. É isso mesmo. Não, não teve essa não. É. O, aham, é, aqui, me fala, o, 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 o. O Eder tá perguntando, tá pedindo pra você falar o nome de uma música do Vini, que não seja Heloísa Mexe a Cadeira. Deve ser. Deve ser? Helena Mexe a Mesa. Helena Movimenta a Mesa. Bom dia pro Tião, em Varginha, a terra do ET, ele tá mandando pra você abraços, abraços etezões. Vamos ET! Os ETzão, os, ah, os ETzão de Varginha, é, Varginha, Varginha que virilizou. Varginha tá brotando, né? Biotônico Fontoura, que, ó, o almanac do, do, do Biotônico Fontoura, que a gente ganhava na farmácia, isso era legal pra caramba. Ah, menina, hein? Nossa, cadeira. É, o almanac do Biotônico Fontoura. Bom, obrigado, Tião. Muito bom, muito bom. É, cinco e trinta e oito agora, assim, acabou agora essa, essa ladainha aí, acabou de rezar a missa. Acabou, acabou. Acabou de rezar a missa. Deixa eu... Ô, Pascoal, me fala uma outra música do Vini sem ser Eloísa do Jogadeiro. Eu não faço nem ideia. Aliás, eu não lembrava nem dessa. E do Christian Ralf? Ah, o Christian tem bastante coisa. Eles brigaram, brigaram? Não. Eles separaram, chegaram a separar, não? Não, é que o Ralf ficou rico cedo, né? Ah, é. Foi jogando Corinthians, né? Ele era, ele é pão duro mesmo. Bicho, moeca de ser mambaia pra caramba. Então, assim, ele, ele cagava pro Christian, entendeu? Tipo assim, não precisa do C pra, né, pra ganhar dinheiro. Ele já tinha o dinheiro dele. Então, aí, não ligava muito pra determinadas coisas, não. Ah, é. Nova York. Essa história de um novo herói, cabelos compridos a rolar no vento. Esse é o Christian Ralf. Não, mas o Christian tinha... O Christian tinha... Vai, vai, vai. É, tinha época que ele gravava as músicas em inglês, né? Ah, teve essa? Teve. Mas você não sabia, não? Não. Dá pra você perceber, Pascoal, que eu sou novo, né? Não. Eu não sou velho. Não, não dá pra ver, não. Olhando bem, assim, não sei. É que eu trabalhei muito tempo na roça. É. Você também tá bem acabado. É isso mesmo. O Fábio Júnior cantava em inglês. O Christian cantava em inglês. Você não sabia disso, não? Não. Vocês cantavam em inglês? É, existiu um nome, inclusive, Steve McLean. Foi mesmo. Caramba. É, deixa eu ver aqui. O... Como é que era o nome dele? Do... 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 Oh, meu Deus. Do Fábio Júnior. Tinha o Richard Young. O Richard Young. O Grupo Folhas. É... Paul Denver. Carlos Alberto de Souza. Era o nome real do cantor da música Rain and Memories. Chamada... É chamado de Paul Denver. É... Rain and Memories era muito legal, cara. Deixa eu ver se dá pra... Dá pra vocês ouvirem aqui pra cima. Quer ver? Isso aí é a chuva. Chuvas e memórias. Aí começa chovendo. Paul Denver. Essa música fez sucesso pra caramba. Foi tema de novela, até. Quer ver? Ó, escuta só. Sentiu? Sim. Essa música... Paul Denver. É, Paul Denver. Na verdade era Carlos Alberto. Como seria o seu nome se você fosse um cantor dos Estados Unidos? É... O meu seria... Não sei. O... O Christian tinha músicas, ó. Don't Say Goodbye. Foi uma das músicas dele que fez bastante sucesso. Tem bastante coisa. Depois é que ele juntou com o Ralph e tal. Mas foi bem. E depois, o Fábio Júnior era... Como é que era o nome do Fábio Júnior, gente? Fábio Júnior. Ah... Não, 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 não. É... O... Mark Davis. Ah... Mark Davis era o Fábio Júnior. Ele tem uma música dele, Don't Let Me Cry. A foto dele na época... Eu já melei muita cueca nos bailes com essas músicas. Ah, nós naquele baile de Mela Cueca. Ah, nossa senhora. Ei, ei. Até agora o programa não saiu da abertura ainda. Nós estamos na abertura do programa. 5h43 já, nós não saímos da abertura. É verdade. É verdade. Já vamos tocar a música aí. Ó, lasca aí o Information Society nessa galera. Pra ver se essa Society fica informada. Depois que terminar a abertura, então amanhã a gente deve fazer uma Série B. É isso mesmo. É verdade. Aqui, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Diga. Que eu achei ela interessante. Deixa eu ver. Ô, Pascoal, bom dia. E a garganta do Tiago melhorou? A garganta sua melhorou ou tá no saco ainda? Não, não. Tá boa, tá boa. Graças a Deus. Quem que perguntou? Depois eu vou mostrar o áudio pra vocês. Pra vocês falarem se é legítima. Eu tô rouco. Cala a boca, Fidel. Pega o latão ali, o churrasco. Foi mesmo. Eu tô rouco, tô podendo trabalhar. Ô, Pascoal, agora o Vini virou, foi vocalista do LS Jack. Ah, é verdade. Ele virou vocalista do LS Jack. Eu não sabia não, mas é verdade. E recebeu a bênção de Marcos Mena, que era o cantor, o anterior cantor do LS Jack, que também foi aquela banda que fez uma, duas músicas e nunca mais apareceu também, né? Tá cheio aí na história. Tem bastante na história. O Fernando Ferreira ainda tá levando a vida sossegada no interior. Bom dia, o Guarley. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thiago. Tornei. Torneira. Tornei aí. Tornei, tornei. Tornei. Basiu, Basiu. E TT, tamo junto. Ótima quarta para todos. Bom dia, família. Vamos que vamos, hein? Trabalhar. Vamos, vamos. Já acabou o feriado, agora vamos pegar firme. É isso aí. Tamo junto, Pascoal. Aqui, ó, faz o seguinte, vai na rodada esportiva logo de uma vez, porque senão os treinos não vão acontecer hoje não. Rodada esportiva, Brasileirão Série B. Pascoalito, vamos atualizar a situação da Série B, porque muita coisa aconteceu e a situação tá... E não tinha ninguém aqui pra falar. É, e a situação tá complicada, viu, Pascoal? A situação tá... Depende pra quem, depende pra quem. É isso que eu ia falar, né, a situação tá complicada, você já pode, na mesma frase, você pode pôr o Cruzeiro, que dá certinho. É, é isso aí. Mas vamos começar devagar, igual você, Pascoal, você pede pra ir devagarzinho, depois aumentando. É. Começa pelo Botafogo, Botafogo que continua na briga pelo título da Série B. Hoje tem Botafogo contra Confiança no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h. Agora, será que o Botafogo vai ter confiança no jogo contra Confiança, Pascoal? Não. Será que a torcida tá confiante? Não. Porque a confiança é o outro, gente. É o outro time, né, é verdade. É, ué. Um é um, é outro, é outro. Como dizia o ditado, um é um, o outro é outro. É, é verdade. Mas o Botafogo tá confiante, sim. Até porque vai jogar em casa e o Botafogo é o melhor mandante da competição e vai em busca de um novo resultado positivo para, aí sim, assumir a liderança da Série B, mas depende de um tropeço do Curitiba que ainda joga contra um operário nessa rodada. O Botafogo, que não terá pra essa partida uma baixa importantíssima, é o meio atacante Chay, jogador um dos principais destaques da temporada, se lesionou na última partida contra o Goiás e não pega o Confiança. Mesmo assim, a confiança do Botafogo é de fazer um bom jogo na noite de hoje no Newton Santos, Pascoalito. É, e não vai acabar o trocadilho também, não. Vai fazer o trocadilho também o dia inteiro hoje. Agora, mudando pra Minas Gerais, quem tá sem confiança, tá numa situação complicadíssima é o Cruzeiro. O Cruzeiro... Ah, se não brinca. É, a situação tá cada vez pior, tá? O Cruzeiro empatou na última partida, na segunda-feira, com o Vila Nova, em 1x1. O time é o time que mais empatou nessa Série B e o que restou pro Cruzeiro nessa rodada foi secar os adversários no final da 33ª rodada do Brasileirão Série B. Que situação! Porém, parece que ficou sem energia na toca da Raposa e o secador não funcionou. Os adversários que jogaram ontem não favoreceram a Raposa e com isso o Cruzeiro agora é o 14º colocado, com 40 pontos em 33 jogos. um aproveitamento de cerca de 40,4% e o pior, está somente a 2 pontos de entrar na zona de rebaixamento para a Série C. Vou repetir, vou repetir, tá? Faltando 5 rodadas... Não repete, não. Vou repetir. Não repete, não. Faltando aos 5 rodadas... O pessoal da torcida vai achar que estão de sacanagem. Vamos lá. Como nós colocamos o time nessa situação... Foi, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Aí vai falar que tem que respeitar o time. Não, mas Riquel, vou explicar para o torcedor. Faltam 5 rodadas para o campeonato acabar. 5. 5. O Cruzeiro está a 2 pontos. Apenas uma vitória, uma derrota no caso, uma vitória dos adversários, para entrar na zona de rebaixamento para a Série C. A situação é desesperadora, Pascual. Não, não. Se os advogados fluminenses ainda estiverem vivos... É. O problema é pagar os advogados fluminenses. Dá para ser, Mark. Dá para ser, dá para ser. Só... Tem como piorar, Pascual? Tem. Olha para você ver como é que tem como piorar. Os próximos três adversários do Cruzeiro são adversários diretos na briga contra o rebaixamento. O Londrina, o Brusque e o Vitória. Então, os três próximos jogos serão decisivos para o Cruzeiro. Ou o Cruzeiro vence e despacha de vez a chance de rebaixamento. Ou perder e empatar, meu querido. É degola para a Série C. Situação complicadíssima. Não. E para fechar, quem também está numa situação complicada, mas nem tanto assim, é o Vasco. Após perder de virada para o CSA, o Vasco viu as chances de acesso para a elite do futebol diminuírem. Agora, para continuar sonhando com a Série A, o Vasco vai ter que fazer uma arrancada histórica nas próximas seis rodadas. O confronto de amanhã, 19 horas, em Campinas contra o Guarani. E a notícia boa é que o Vasco vai contar com alguns retornos. O do... O que é isso, gente? Nada, não, não, nada. Do lateral direito, o Léo Matos e também do meio campista Nenê para a próxima partida. Atualmente, o Vasco é o oitavo colocado com 49 pontos. Seis a menos que o último do G4, o Goiás, que tem 53 pontos. Então, o Vasco também está numa situação difícil. Os planejamentos para subir para o próximo ano estão complicadíssimos. Vou só repassar aqui, já que nosso tempo hoje está longo. A gente não está gastando tempo falando bobagem. Não gastou ainda o programa todo. Vou repassar a classificação e as chances de cada um de percentual, tá? Botafogo é o líder com 50... Desculpa, o Botafogo é o vice-líder com 56 pontos. O Vasco é o oitavo colocado com 47 pontos. E o Cruzeiro é o décimo quarto com 40 pontos. Agora, probabilidades. O Botafogo tem 37,4% de chances de ser campeão da Série B. O Cruzeiro e o Vasco já não conseguem mais brigar pelo título. Falando agora em acesso para... É, a situação é complicada. Não, eu estou rindo da sua redundância aí. O Cruzeiro não consegue brigar pelo título desde o começo. Agora que você vem falar isso. Agora você me avisou? É, agora. Ah, meu Deus do céu. Agora, classificação para a primeira divisão. O Botafogo tem 94,9% de chances de chegar na primeira divisão. O Botafogo já está realmente com o pé na Série A. O Vasco tem 3% de chances de conseguir uma vaga para a Série A. É difícil, mas ainda é possível. E o Cruzeiro não tem nenhuma chance matemática de subir para a Série A. Falando em rebaixamento, com os resultados de ontem, o Cruzeiro agora tem 9,4% de chances de cair para a Série C. Ainda é um resultado ainda pequeno, mas já é considerável. O Vasco e o Botafogo não correm mais risco de cair para a terceira divisão, Pascoal. É 9? 9,4%. Até porque... Não é 94, não? Você botou a vírgula no lugar errado, não? Não. É porque o Brasil de Pelotas já caiu ontem. Ontem, faltando 5, 6 rodados, o Brasil de Pelotas já está rebaixado para a Série C. Como o Brasil de Pelotas, ele caiu e saiu rodando também, né? É verdade. Caiu aos poucos, né? Ele já caiu e saiu rodando, que é o Brasil de Pelotas. E a briga lá embaixo está complicada. Tem o Vitória, tem o Confiança, que também estão muito mal. Então esses três times já estão ali com o pezinho na cova. Então vai ficar a briga realmente ali entre Londrina, Brusque, Ponte Preta, Cruzeiro, Sampaio e Correia. Vai lembrar que depois dessa sequência difícil de jogos do Cruzeiro, desses três, ainda tem o Sampaio e o Correia também. Então o Cruzeiro vai ter esses confrontos diretos lá na parte de baixo. E o que pode ser favorável ao Cruzeiro, caso vencer, mas pode ser complicado caso o resultado não venha. Então essa é a situação dos mineiros e cariocas na Série B. O resultado que está com muita cara de Halloween, principalmente para o Cruzeiro e Vasco. É isso mesmo. Aqui, o Gustavo Correia mandou para a gente aqui, a música Mexe a Cadeira, do Vini, em japonês. Chacó de Azanca. E mandou também uma música. Eu estava tomando água. Ele mandou outra música do Vini aqui, que não é Chacó de Azanca. Qual? Essa aqui, ó. Essa aí é a música do Vini, tá vendo? Para quem não sabia que o Vini tinha mais uma música, tá aí. A música, como é que é? Te Encontrar de Novo. Quem quiser ouvir, pode ouvir. E ver o clipe, porque o clipe é camuloso, cara. O clipe é bastante camuloso. É, o Felipe do Rio de Janeiro. Bom dia, Pascual. Flango Flito. Tiago e o Arlen. Bom dia. Pascual, e aí? O garotão tá melhor depois do gargarejo? A garganta tá novinha? Chupou uma valda? O que é isso? Não, não, não. Deixa ele quieto lá. Você não chupou a valda, não? Não, deixa ele quieto lá. Avisa a turma do Bate e Volta aqui no Rio de Janeiro pra não se animar com o próximo feriado. Não, a previsão é de ter mais chuva do que em outubro. Mentira. No dia 15? Melhor passar o frio em casa. Previsão de nove dias de sol. Isso pro Rio de Janeiro, né? Porque agora aqui pra região dos lagos, pra Campeia. É 15 de novembro, segunda-feira. Ó, que ótimo. Feriado de? A proclamação da República. Ah, é verdade, verdade. 15 de novembro. Feriado nacional. Vai ter que ir na terça-feira? Não, segunda-feira. Segunda. Ah, então, o Arlen, vamos chamar aqui o dentista amigo nosso pra gente... Já vai, já vai. Pode juntar a grana pra pagar o... Pra pagar o atestado outra vez. O Bate e Volta já inclui o atestado, entendeu? É verdade. Você paga a passagem e vem com o atestado do... Um médico que assina pra galera toda lá. Pessoal, gente, tá aqui. Todo mundo tá com gripe. Não. Gripe, não. O que que dá pra fazer isso? Dor de barriga também, não. Ah, o famoso conjuntivite. Ah, conjuntivite. É, passa o sabonete no olho, meu querido. Dá certo. Coloca aqui o sabonete febo no olho. Já sai com o olhinho cheiroso. Aí o sujeito desavisado, é... Vai lá e passa aquele Johnson, vem com o oi branquinho. O oi vem até mais limpo. Cheiroso, cheiroso. Seis horas aqui. Vamos faturar aqui, que a abertura desse programa não acaba, não. Meu Deus do céu. Programa do Pascal. Seis horas e três minutos. Agora é seis... Seis e três... Seis e três... É isso mesmo. Muito bem, meu povo. É... Seguimos juntos até as sete horas da manhã. Com a galera mandando os seus recados aqui no... Zero oitocentos... Quatro nove quatro... Vinte e um vinte. Zero oitocentos... Quatro nove quatro... Vinte e um vinte. Manda o seu recado. Adiciona a gente aí, vocês que não tinham adicionado ainda, tá? É, pode adicionar. E mande o seu recadito durante o programa que nós estamos aqui aguardando pela chegada dele. É, deixa eu ver quem foi que mandou esse aqui. O Bartolo. Ó, o Bartolo anda sumido aqui da área. Ó, Bartolo. Bom dia, Pascal. Flamengo Flito. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a CEPAM, que é o Comando de Polícia Ambiental. Ah. É, Polícia Militar tem o DPMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Uhum. Polícia Civil e a GDA, que é o Grupamento Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal. É bastante polícia pra cuidar da parte ambiental, né? É verdade. Não é por falta de departamentos, de órgãos, que vai ficar sem proteção ambiental, não. Tá tudo aí. Tá tudo aí, meu filho. Como diz o Fernando lá, o Fernando aqui de Araruama, tá tudo aí, gente. Seis horas e quatro minutos agora. Seis e quatro. O que você ia dizer? Quem que tá faltando? Ah, sim. Aqui, ó. Ah, Marluce, gente. Não, gente. Nós não estamos sendo cavalheiros. Marluce. Diga, Marluce. Bom dia, Pascal. Bom dia, Thiago. Bom dia. O Arlen. Bom dia. Bom dia. Bom dia, família. Oh, Pascoal, eu queria uma música hoje, Pascoal. Você queria uma música? Uma música pode ser de Barões da Pisadinha. Boa. iFood. Gostei. Pode tocar pra mim, por favor? iFood? Grande beijo, meu Deus. É iFood mesmo a música? Parece. Sim, iFood. iFood. Vai, tem Barões da Pisadinha? Ah, Barões da Pisadinha tá arrebentando a boca do balão, Pascoal. Ah, vê isso também. iFood. iFood? iFood. iFood. Sou eu que faço a vozinha do iFood, você sabia, Pascoal? O que eu achei melhor do coisa foi a da... A moto... O motoqueiro entra, né? O acidente perde o freio e direção, sei lá. Ele perde o controle da moto e... Dentro do escritório, né? Teve essa? Aquela moto entrando assim, a câmera de segurança que gravou, né? Aí vem o filho da égua, pega aquela imagem do motoqueiro, blá 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 blá, se arrebentando lá dentro e coloca assim, iFood. Oh, povo emprestado, meu Deus do céu. E sou eu que faço a voz do iFood. Quer ver aqui, ó? iFood. Quer ver aqui, ó? Igualzinho, ó. iFood. Viu? Nossa. É a mesma coisa. iFood com o Barões da Pisadinha. Agora eu fiquei... Eu fiquei porque o Gilmar, de Araruama, ele foi o primeiro a pedir o Barões da Pisadinha. É que a gente nem conhecia Barões da Pisadinha ainda. É... Barões da Pisadinha. Eu coloquei o ido, iFood e saiu... E patinga. Instagram, iFood. Barões da Pisadinha, iFood. Tem iFood? Olha só. E não é que tem Barões da Pisadinha, iFood? Deixa eu ver aqui. Ah, peraí que vai sair o começo. Peraí. E não tá pagando nós. Já cortei aqui. Atenção. Seu vídeo começa lá. Agora deu. Vai. Programa do Pascoal. Pascoal. Olha só. iFood. iFood. Eu tô iFood. Barões da Pisadinha. Muito bem, ô... Marluce de Saguarema. Ah, Pascoal, sabe o que tem nesse mês? O quê? Que eu tô vendo aqui? Black Friday. Black Friday. Cara, que surpresa que eu já tive, que já tá chegando a Black Friday, cara. É no final do mês, né? É, já é no final desse mês, já. Mas já tem muita empresa começando a Black Friday já a partir de novembro, né? Você vai comprar tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro. A Black Friday. Aqui, ó. O recado do Cláudio de Diamantina. Bom dia, Pascoal, Arley. Bom dia, Thiago. Bom dia. Frango flito. Um frango me ensinou a ficar rico. Que isso? Fica a dica. Como assim? É... Tá, tá... Tem uma... Pela foto aqui, isso aqui é tirado... Pela foto? Não, não. Pelo print. Aham. É tirado de algum podcast. Ah... Eu conheço essas letras aqui, ó. E a amarela e branca aqui é de algum... Ah, do podcast? É de algum podcast. Sabe de quem que é? Não, não sei. Eu já vi, não tô lembrando agora qual que é. É de algum podcast. Eu não sei de qual... Não, não. Ô, Cláudio. Fala aí de qual podcast você tirou esse print aí. Que eu... Ontem eu tava vendo um, inclusive... É... Que as letras eram iguaizinhas. Essa aqui. Você sabe de quem que assiste um podcast esses dias? Aham. Daquela... Um dos donos daquela marca de eletrodomésticos mineiro. Que ficou muito famosa aí. Que o cara chegava quebrando tudo. Ah, o patrão ficou maluco. E que depois quebrou uma lojinha amarela aí. Que fez muito sucesso. E eu rachei muito. Foi quando ele falou que... Todo mundo é dono da empresa. Que o funcionário recebe muito mais do que o próprio patrão. Que na folha... Que a empresa dele, essa empresa... Terminava com eletro. Ele falou assim que a folha mensal dele era de tantos milhões. E ele recebia só duzentos mil. Aí eu falei... Ah... Tá. Então, na verdade, quem era dono da empresa eram os funcionários. Mas não eu. Marcos Trombeta? É. Marcos Trombeta, que é o... O... Eu sabia que tinha... Ele mandou aqui o link. É, também. O frango me ensinou a ficar rico. Caramba. Me ensinou a ficar rico. Esse frango frito só me ensina a ficar pobre. Porque eu fico bebendo cerveja nas minhas custas. No feriado ainda, né? Desculpa. Quando a gente vai ao médico, né? É médico, frango. Que isso. É médico, frango. Nós combinamos que era médico, frango. É. É no postinho de saúde, frango. Nós estamos sabendo que é médico. Deixa você. Nós estamos sabendo, nós estamos sabendo. Eu quero ver na hora que chegar o... Lá no RH, na hora que chegar esse atestado lá no RH... Que negócio é esse aqui que eu... Você tava doente aqui e foi pegar o atestado médico em Araruama. Sabia, não? Ah, porque é da mesma empresa. É. Da mesma empresa, né? Deixa eu ser. Me engana que eu gosto. É porque eu achei que o programa ia acontecer dessa vez lá ainda. Por isso que eu fui pra lá, final de semana. Ah, faz sentido. Achei que a gente ia gravar lá. Ó, que inocência minha, hein? Devia ter ido junto com você. Eu sou inocente demais. Ah, meu Deus. Seis e três, vamos tocar uma música e depois nós voltamos com a rodada esportiva. Vamos. Se a voz dele aparecesse, ficava melhor, né? É só eu que tô ouvindo só a... A batida. É, ou vocês também. Não, tem a voz. Tamo ouvindo a voz. Cês tão ouvindo? Tamo ouvindo. É, no meu fone aqui ele não tá ouvindo. Oxe, viu. Oxe, viu. Oxe, viu. Oxe, viu. A gasolina subiu. Agora eu ouvi. Agora ele parou pra cantar só pra mim aqui porque eu não tava ouvindo. Oxe, viu. Oxe, viu. A gasolina subiu. É isso mesmo. Marluce, valeu aqui o iFood, viu. É, o Abelo dá propaganda pra eles. A música é legal. Nós gostamos da música. Nós gostamos. É, o Eder Lopes falou que o CEPAM, né, que tinha sido dito aqui pelo nosso amigo, é a divisão da polícia militar também. Seis e dezessete. Você vai falar de futebol aí? Vamos falar de Série A. Vamos lá, ué. Então fala. Rodada esportiva. Brasileirão Série A. Série A. Vamos falar de Série A porque ontem teve Flamengo. Mas era melhor não ter tido. A situação tá complicada pro lado do Flamengaço. O Flamengo que venceu o Atlético na última partida. Parecia que tudo ia dar certo. O Flamengo ia voltar nos trilhos, chegar próximo da liderança da Série A, voltar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E até foi assim que começou. É, no jogo de ontem, um jogo eletrizante, marcado pela atuação do VAR. É, o Flamengo começou ganhando do Atlético Paranaense lá na Arena Baixada. Peraí, 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 peraí. Quem foi o principal jogador? É, o VAR. O VAR Derlei? É o VAR Derlei. Não, não é ele não. Não? Não é o holandês, não. O Vardir? É, não. É o VAR. Video Assistente Reformation. Ah. A árbitro de vídeo. Ah, aqui é monitorzinho de televisão que fica ali. Exatamente. Ele é que tá jogando? Não, mas ele movimentou o jogo, viu? Teve expulsão que o VAR deu e depois tirou. Teve uma complicação danada. E o Flamengo até começou ganhando na noite, na tarde de ontem, lá na Arena Baixada, em Curitiba. Ah. Dois gols do Gabigol. O Gabigol desencantando depois de nove partidas sem marcar. Marcou dois gols. A gente achava que o Flamengo ganharia tranquilo, 2x0. Mas não. Na segunda etapa, o Furacão igualou. Marcou um gol logo no inicinho. E no minuto final, na última bola do jogo, o Furacão vai lá e empata com o Flamengo. E joga aquele balde de água fria. Com o empate, o Flamengaço chega agora a 50 pontos. Segue em terceiro colocado com dois pontos a menos. E um jogo também a menos em relação ao Palmeiras, que é o segundo colocado. Mas continua dois jogos do Atlético. Se tudo der certo, o Flamengo ainda vai ficar ali a seis pontos de diferença do Alvinegro. Que, faltando cerca de nove rodadas, é uma situação que dá pra tirar, mas tá cada vez mais difícil. O Flamengo tá cada vez ficando mais distante da liderança. E quando tem a oportunidade, não consegue fazer boas partidas, não consegue se aproximar do Alvinegro. A partida também, essa partida de ontem, que ficou marcada por confusão entre dirigentes, jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes após a saída do jogo. Da mesma forma que aconteceu no jogo contra o Atlético. Jogadores e dirigentes brigando ali no túnel para os vestiários. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo também teve incidente de briga. Então, tá mostrando que o clima tá tenso lá no Urubu. E também tivemos reclamação do técnico Renato Gaúcho na coletiva. A situação, Pascual, que parecia ser boa, Flamengo, que tava na cena final da Copa do Brasil, foi eliminado. É o segundo colocado do Brasileirão, agora já tá em terceiro. E tem a finalíssima da Libertadores. O clima tem que melhorar, porque senão vai acabar que o Flamengo vai ficar sem título nenhum. E vai perder o ano de 2021. Por falar... Deixa eu fazer só uma pergunta aqui pro Carlos Luquete, de Rio das Ostras. É, ô Carlos, me diga, o que que aconteceu com aquela previsão, estilo mãe de Ná? Eu acho que o troço não tá dando certo igual o Flamengo, não. Por quê? O que que ele falou? Ah, ele falou que o Flamengo ia ser campeão. Ah, ele falou isso? Isso mesmo, cara, não ia passar, cara. Ô Carlos, aquilo que você bebeu, eu só quero metade, tá, Carlos? Porque tá difícil pro Flamengo. A situação... Acho que o principal do Flamengo, Pascual, são os vestidores. O Atlético Mineiro vai ser campeão no ano em que está construindo o próprio estádio. E o Cruzeiro cai pra série B e... Tá quase caindo pra série C. Quase escorregando pra série C. Gente, quanta reviravolta. Eu, hein, quanta coisa estranha acontecendo. O Flamengo, eu acho que o principal pra mim, são os bastidores. Parece que o clima no interno tá tenso e isso tá atrapalhando dentro de campo. Até porque o time não é ruim, a gente sabe disso, o time é muito bom. Mas o Flamengo, que tinha uma consistência, parece que tá perdendo essa solidez defensiva, ofensiva. E, na minha opinião, o técnico Renato Gaúcho, o recém-chegado técnico Renato Gaúcho, tá com a corda, tá na corda bamba, tá com a faca no pescoço, viu? Acho que o Renato não chega na final da Libertadores, não. A situação vai complicar pro treinador do Urubu. Falando do líder, hoje tem Atlético enfrentando o desesperado Grêmio, às nove da noite no estádio Mineirão. E o Atlético, claro, quer ampliar a vantagem na liderança. O time que terá desfalques certos. O primeiro é o zagueiro Nathan Silva, com o terceiro cartão amarelo. O zagueiro Hever deve ficar com a posição. Quem também é dúvida é o atacante Keno, que lesionou-se na última partida. E o lateral direito, Mariano, deve voltar ao time titular no lugar do Guga. Então, o Atlético que poderá ter mudanças importantes no jogo contra o Grêmio. A notícia boa é que, segundo informou o Atlético ontem, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Então, é promessa de casa cheia. Voltando pro Rio de Janeiro, falando do Fluminense, o tricolor oitavo colocado da Série A, continua brigando por uma vaga na Libertadores e joga contra o esporte somente no sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. A notícia positiva é que, para as próximas partidas dessa temporada, na briga por uma vaga na Libertadores, o Fluminense pode ter novidades. São os retornos dos meias Ganso e Gabriel Teixeira. Os jogadores estavam lesionados, estavam no departamento médico e agora fazem a transição para o campo no CT Carlos Castilho. Em Minas Gerais, falando do América, o América também só joga no final de semana, o Coelhão enfrenta o Atlético, é clássico lá no Mineirão, domingo, 4 horas da tarde. E o América retornou aos treinos ontem, hoje novamente treina no CT em Lana Drummond. E o principal, Pascual, olha que impressionante como é que está a campanha do América esse ano. O jogo é uma promessa de um confronto muito equilibrado. A gente sabe que clássico é clássico, tem aquela famosa frase do futebol, clássico é clássico e vice-versa. Então, por isso, o jogo é muito equilibrado e principalmente... Ai, estou me recuperando ainda. E sabe por que o confronto é muito equilibrado? Porque é um confronto entre o primeiro colocado e o segundo colocado do retorno. Ou seja, se fizermos um recorte somente na segunda etapa da competição, é o confronto do Galo, que é o líder do retorno, e o América o vice-líder do retorno. O América foi o time que mais pontuou na segunda etapa da tabela. Se o campeonato fosse somente o retorno, o América seria a segunda colocada e estaria brigando pelo título, Pascoal. Olha como é que a campanha do América é impressionante esse ano. O América está brigando por uma vaga na Libertadores. E vou te falar, se o América não tivesse começado mal, estaria brigando por algo até melhor esse ano. Então, para você ver como é que a campanha do Coelho é sensacional neste ano. Repassando, então, já que o nosso programa hoje é Thiago Sports... É, hoje que é ontem, antes de ontem, não estava não, né, Mário? Não estava não. Ontem, antes de ontem, não estava bom. Estava demais. É isso mesmo. Estava até interessante. Vou repassar a tabela aqui. O Atlético continua o líder com 59 pontos. O Flamengo é o terceiro colocado com 50. Todos dentro da zona de classificação para a Libertadores direto. O Atlético é o líder isolado. O Fluminense está na Sul-Americana, mas está um dedinho ali de chegar na Libertadores. Tem 39 pontos, é o oitavo colocado. E o América aparece logo em seguida. É o nono colocado com 38. Passando também as probabilidades da Série A, a briga pelo título agora está bem favorável para o Atlético. O Galo tem 91,4% de chances de conseguir pegar o Caneco. Enquanto isso, o Flamengo tem 4,9% de chances. Em relação... O América e o Fluminense não têm chances de ser campeão. Falando agora em Libertadores, o Atlético já está classificado, o Flamengo também está quase classificado. Nossa, não acabou ainda não. O Flamengo está quase classificado com 99,47%. Mas a situação de América e Fluminense. O Fluminense tem 12% de chances e o América tem 10% de chances. Vale lembrar que o G6 ainda vai aumentar para G8 ou G9, porque teremos a final da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Libertadores. E que temos só brasileiros nessas disputas. Então vai aumentar a vaga e, consequentemente, vai abrir mais vagas e oportunidades para Fluminense e América. Classificação para Sul-Americana, Fluminense tem 70% e o América também tem 70%. Então os dois times estão bem equilibrados. E, como eu falei, tem mais chances até de chegar a Libertadores. E para rebaixamento, a chance do Fluminense é de menos de 1% e o América é de 1,1%. Então está bem tranquila para mineiros e cariocas na Série A, Pascoalito. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. 6h26 agora. Diga. Hoje você devia estar falando para a gente aqui, depois desses dias que você esteve aí com problemas de saúde, você devia estar hoje fazendo comentários, tipo assim, qual a melhor praia de Araruama? Praia C, Iguabinha, Praia da Pontinha, qual a melhor praia de Cabo Frio? A Praia do Forte, a Ilha do Japonês, Morro da Guia. Eu vou te falar qual que é. Praia do Peró, Nas Conchas, esse era o assunto que você devia estar falando aqui para a gente agora. Eu vou te contar quais são os melhores postos de saúde para você tratar numa gripe, um rastreado. Você estava tomando cerveja lá na Praia da Pontinha. É porque o Mérgio pediu de 8 em 8 horas. É, porque você gosta de ficar na Pontinha, e você vai lá para a Praia da Pontinha. E a gente aqui na rádio, olhando a ser de binocre, lá na Praia da Pontinha, tomando uma cerveja geladinha. Eu era correspondente especial lá, eu vinha trazendo os formatos, mas é porque o médico me andou tomando a cerveja de 8 em 8 horas. Nós estávamos igualzinho nenhum de nós, nós caminhávamos pra ver se achava você. Pascual, na Medida Centro. É, vamos ver aí, meu filho. É, o que que está acontecendo? 6 e 34 agora, 6 e 34. Apareceu uma foto. Apareceu uma foto. Minha? É, eu desconfio que seja. Que risco, né? Nós estamos fazendo aqui o reconhecimento facial, e parece que é. Não, não é possível. A cabeça é meio redonda. Um aparelho no dente. Você não bebe solução de bateria, não, né? Ainda não. Porque senão derrete o aparelho no dente. Ah! O aparelho no dente, um copo na mão, com um líquido amarelo, com um colarinho branco em cima, assim, escrito O Remédio. Era eu mesmo. Era você mesmo, né? É. É remédio, tá escrito, tá? E ele não cria vergonha, não. Mas tá escrito que é remédio, gente. Ele confessa que é ele mesmo. Mas tá escrito que é remédio, vocês não estão entendendo. Tá lá, remédio. Você tá escrito remédio, é remédio. Aqui, ó. O Eder falou pra desligar seu microfone, senão sua garganta vai voltar pro saco. Não. Vai voltar. Não, é como fazer aula de canto, entendeu? Aí você fala comigo assim, ó, você tem que ter um face estenido, um dó agudo e um remédio. Aí eu fui e fiz. Entendeu? Aí eu fui buscar o remédio. Foi mesmo. O Claudio Antônio falou aqui, ó. Contra o Flamengo, ontem lançaram uma nova modalidade para o futebol, que é o MMA Ball. O cara do Atlético deu um soco direto nas costas, um soco cruzado nas costelas, um chute baixo no Léo Pereira, e não foi expulso. É verdade? Começou o chororô? Não, foi expulso. Melhor, o juiz estava perto, viu, e expulsou, mas o VAR chamou e disse que não VAR sair. Teve essa. Não saiu sangue, não tem problema. E nem quebrou nada, então pode voltar a julgar. Começou o chororô, Pascual, é isso? Aí era só para dar um... Como é que é? Um amarelo para ele. Juízes do VAR, são os filhos da raquenga. É o Mengão contra todos. É, o Mengão contra todos. MMA Ball é boa hoje. Gostei da... MMA Ball. É... Apergunte pelo que é que é lá. Começou o chororô, Pascual? Não sei, esse aqui é o Cláudio Aduz, é bem provável que ele seja flamenguista. Não, mas começou o chororô, né? Porque ontem o VAR viu e analisou que não teve essa agressão toda, foi bem anulado, na minha opinião, e... Aquele VAR e volta. Nossa Senhora. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquele VAR e volta. Aquele VAR e volta. Aquele VAR e volta. É verdade. Ah, meu Deus do céu. Então, começou o chororô, na minha opinião, viu, Pascual? O Flamengo não está conseguindo resolver a situação em campo e está achando ruim com a arbitragem. Assim não dá, né, Flamengão? Vamos ver o que diz um cruzeirense. José Luiz. Bom dia, Pascual. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Ô, aqui é José Luiz de Ribeirão das Neves. Olha, Pascual. A garganta do Thiago já saiu do saco, hein? Deixa eu falar o que eu consegui. Parece que vai voltar. Rapaz, não tem jeito não, hein? Torcida do Cruzeiro vai matar nós de raiva. Torcida? Não, hein? Tá doido você não, o time, né? Tá doido, senhor. Quando não perde, empate. Quando não empate, perde. Tá difícil, rapaz. Que risco, velho. A gente estava tranquilo pra nós, pra não cair, agora já está. Nós estamos lutando pra não cair, ué. Tá na beirada do barranco. Sério, hein? É. Tá arriscado? Tá arriscado? A gente jogar a Série C do ano que vem. Dó. Dá uma olhadinha a porcentagem pra nós aí, se o percentual de a gente cair pra Série C aí, tá doido. O Thiago falou que é 9,4%. Agora eu tô achando que não tem a vírgula, não. Também acho que não. Eu acho que não tem, não. Revalvo Flamengo lá não ajuda a nós também, não. Ele ajuda. Você entendeu? Ganhando o jogo, o Atlético de Paranaense, deixa o time lá me patar o jogo. É, também achei. Aí é complicado, hein. Ah, é? Aí não dá nem pra secar, aí... É difícil, não é fácil, não. É difícil. Aquele abraço aí, vamos que vamos. É, agora ele sai e vai chorar. É, será? Ah! Acaba de gravar e vai chorar. Pega um lenço e vai chorar, bicho. A situação tá complicada mesmo. É como você falou, Pascoal. O pior pro Cruzeirense ainda é ver o rival, não só o Atlético, mas também o América. Todo mundo se dando bem, só o Cruzeiro se dando mal, né? Então... É o que complica também. Então a situação tá complicada. Não, tá fácil, não. Antônio Marcos de Nova Lima. Diga aí, Antônio Marcos. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Antônio. Bom dia, Tropa Rio, Minas. Antônio Marcos de Nova Lima. Deus abençoe nosso dia. Amém. Bom dia. Bom dia para a Leila. Bom dia para o Maiar. Bom dia para o Jante Sacomane. Que brotou na segunda, né? Mesmo o Rubinense perdendo, né? Provavelmente deu pra brotar hoje novamente. Hoje brotou. E, Pascoal, engraçado, né? Que finados sempre chovem na véspera de finados e depois, né? Dificilmente chove de finados, né? Hoje, hoje tava... Hoje tava uma acerração, como diz o outro, né? Uma neblina que eu vou te contar. É verdade. Faz tempo que eu não vejo a névoa desse jeito, né? Ultimamente. É... 6h39 agora. 6h39. O Antônio Marcos é uma coisa que é verdade. Agora que ele falou, eu comecei a reparar nisso mesmo. Sempre em dia de finados começa a chover, né? Antes e depois. O que será, hein, cara? Claro que vai ter gente mais religiosa que quer dizer, não quer respeito. Mas que loucura. É uma coisa que realmente... É claro que é o viés de confirmação, né? A gente só lembra quando chove. Quando chove, não lembra. Mas é uma coisa muito esquisita, né? Sempre tá chovendo esse horário. Sempre chove no dia... No dia 2. O Arlen não deu nada. É isso mesmo. Acho que não foi só o Arlen, não. Acho que ninguém deu nada. Meu Deus do céu. É, ninguém deu nada. Já gosto de tanto de falar que às vezes você fala qualquer coisa e é isso mesmo. Ele quer falar. Não, mas é legal. Mas isso é engraçado, velho. É mesmo. Porque é um trem muito doido. É um negócio muito doido. É doido mesmo? Sempre tá chovendo esses dias. Não, ontem tinha previsão de chuva o dia inteiro e não choveu, não. Mas é porque o meteorologista não sabe dessa máxima que a gente sabe que não chove no dia de finados. Chove antes e chove depois. Exatamente, mas o dia não chove. É, viu? Não precisa nem olhar o tempo então não. Vai chover. De acordo com o que a gente sabe, vai chover. É pra regar a semente que foi colocada na terra. Ah, as plantinhas, né? É, as plantinhas, na verdade, são... Não, deixa quieto. Depois do flow, o podcast lá, a gente é bom ficar quieto. Não pode facilitar muito a última gente não, que a coisa tá pegando pra caramba. Tá pegando feio demais. O negócio tá complicado. É, 6h41. Vamos, o Brian Adams e a gente vota depois. Qual? Na medida certa. A gente tem que pegar aquela musiquinha do Fantástico Mundo de Tiago pra botar de vez em quando aqui. O Fantástico Mundo de Tiago, que nem ele mesmo entende os trens que ele sai falando. O que que você falou aí, Tiago? Não sei lá, mas já falei. A Leila do Rio de Janeiro falou de bom dia, Pascoal Arley, Flanguinho. Bom dia, bom dia. Tiago, poupa a sua garganta. Nós estamos pedindo isso pra ele também. Nós estamos, aliás, estamos suplicando. Ô Tiago, poupa a sua garganta. Fica quieto aí. Vou poupar, vou poupar. Ela falou que lá tá chovendo há meses. Bom dia, Antônio Marcos. Caramba. Eu vou assoprar esse frio pra vocês aqui. Aqui não para de chover. Opa! Não, esse, esse, essa primavera realmente tá meio esquisita. Essa primavera tá bastante esquisita. Tá, chove na primavera, claro. É, até pra florir, etc, etc. Era a época de, de, de plantar, né? Antigamente era a época de plantar. Chegava outubro, setembro, outubro, o povo punha semente nas terras. Tava uma chuvazinha boa. Agora tá caindo pé d'água direto, cara. Pelo amor de Deus. É... O Arley. Eu. Beijão pra você. Ela que tá mandando ele. Oh, Leila, Leila. É, Leila, Leila. É lógico. Beijão pra você. Você acha que era eu? A gente achou, viu, Pascosa. Sabia não? Tá achando que sou eu? A gente achou. É lógico que é a Leila que tá mandando. Vai, eu, hein. Deixa eu falar a verdade. Fim dos tempos, fim dos tempos. E agora, o que que eu faço? É isso aí. O Maia, na Praia Rasa, tem aqui informações quentinhas pra gente. Vem, garotão, vem. Vem, garotão. Vem, garotão. Vem, garotão. Pô, Pascolito, que sabe que eu não guardo dinheiro, né? Verdade. Segredo também, você não vai guardar de jeito nenhum, né? É isso mesmo. Vai. Mas segredo. Ah. Viram, viram o Tiago Cebolinha? Viram o Tiago Cebolinha? Na segunda-feira, na Praia João Fernandes. Que isso, Maia? Pra aproximadamente meio dia e meio, uma hora da tarde, com a sunguinha de tricô vermelha. Sunguinha de tricô vermelha? Sunguinha de tricô vermelha, toda furadinha. Bom, passaram pra mim isso aí, só que eu não tive tempo de ir lá. Não era no médico, não, mano? No dia que me ligaram, não tive tempo de ir lá, porque eu tava resolvendo uma situaçãozinha aqui. Mas viram ele na Praia João Fernandes com a sunguinha vermelhinha de tricô, aquela toda furadinha. Maia, eu não vou devolver a sunga vermelha que você me emprestou, Maia. Você agora tá me dedurando só porque eu não te devolvi a sunga? Estamos descobrindo... Não vou devolver a sunga pro Maia. Vem pra cá, vem pra cá, garotão. De onde veio esse atestado? É, já estamos descobrindo de onde veio esse atestado. Aliás, esse lance do atestado aí, o Torão é que tem uma... Ah, o Torão é mestre. É, ele já tem aqui como é que é a receita da parada. Bom dia, Pascualito. Bom dia. Bom dia, Flamengo Freta. Bom dia, Minas. Bacana demais. Bacana demais. E trabalhar, né? Começar tudo de novo, né? Já na quarta, né? Mas essa semana é aquela que nós temos lá no sábado. Puta que pariu. Puta que pariu. Um por mês, mas ele acaba que ele chega. Mas é bom que fica a semana curta também, né? É isso mesmo. Ô, Pascualito, a turma nossa aqui chama de Bombril. Esses atestados suspeitos. Ah. Conhecido com Bombril. É suspeito. E tem nega aqui que mete tanto Bombril no gato, mete tanto Bombril que o dia que ele dá um atestado verdadeiro, a turma toda pensa que é Bombril. Ninguém acredita, né? Os morcegos já são conhecidos. Bom dia, Flamengo. Estamos juntos. Vamos... Não, meu caso não. Meu caso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Muito berígico esse testado. É, muito berígico. O Tião de Varginha falou, lembrei-te, o maná que bom das antigas era Seleções. Lembra? É isso mesmo. Tinha de tudo. É, Seleções, na verdade, era uma revista, né? Que fazia... Juntava um monte de informações interessantes que não chegava bem a ser... Coisa, não era... Seleções do... É, mas bichinho... É, não, Seleções era... Era... Como é que é? O pessoal que eu falei, tu, o da Mônica, que eu ia falar com a gente. Não, não era uma anáquia, não, só. Era uma anáquia da Mônica. O da Mônica é das Galáxias. O que é isso? Você fazia assinatura de Seleções, meu filho. Fazia assinatura de Seleções. Não era a outra revista que eu estava vendo, não? A revista mais linda no mundo inteiro. Essa seleção que só tinha essa coisa aí? Seleções de, não sei o que, Digest. Como é que era? Era de qual revista essa seleção que você estava vendo aí? Seleções... Que só tinha isso? É, Rogers... Não, Reader's Digest. Reader's Digest. Era um troço assim. Sua seleção tinha o quê, Pascoal? É, bicho. Seleções era um negócio assim. Ah, tá. É só pra quem era pica. Ah, tá. Só pra quem era pica, né? Não tinha só... Não, você assinava as Seleções. Aí vinha matérias, material do mundo inteiro. Não, é porque o Arlen estava pensando bobagem aqui, entendeu? Ah, tá. Seleções... E, na verdade, Seleções ainda está aí, né? Ainda está bem selecionado. Tá, mas está mal, né? O Titi não estava jogando muito bem. É isso mesmo. É, Seleções está aí ainda. Só da Seleção Brasileira? Mas, Geraldo, foi coisa assim. É só que... É só assinatura hoje, quem gosta. Eu não sei se tem Seleções digital. Não, acho que não tem, não. Acho que não tem, não. Seleções acho que tem digital, não. É só... É só... É, ela ainda é só no papel. O Zé Maria Canarim falou que ele é um leitor ainda de Seleções. Muito bom, muito bom. Nó, eu li muito Seleções. É poema, assim, era um... Como é que fala? Um apanhado de coisas do mundo inteiro. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Jorge Eduardo de Araruama, bom dia, querido Pascual. É... Não ouviu hoje o Galo, o Galo Frito cantar o Flango Frito. Ô, Flango Frito, dá um bom dia pro Jorge Eduardo. É porque a garganta dele foi pro saco. É... Acho que vai dar ruim. Por que o pessoal não contesta com o Frango Frito quando a garganta dele... Ele fala que tá com a garganta doendo. Morri! Só a minha. É... É porque ele come canjiquinha. Ah, tá. É isso mesmo. Eu acho que vai dar ruim no jogo de hoje contra o Grêmio. Jorge Eduardo de Araruama. Quem que joga contra o Grêmio? O Atlético joga contra o Grêmio. Será que tá chegando aí, dá ruim pro Atlético? Pro Atlético? Contra o Grêmio? O Grêmio tá brigando contra o rebaixamento? A não ser que ele é gremista, né, suporte? O que é a chance do Grêmio perder o rebaixamento? Pior que essas coisas acontecem, né? É, é verdade. É, isso aí acontece. O Eder falou que é o fim dos tempos. Quem diria? É isso mesmo. Eu ver flamenguista chorando contra a arbitragem. É verdade. Meus queridos, cês tão provando o próprio veneno. Ou seria reembolso? É, pode ser, pode ser. O Luquete tá aqui do meu lado me mostrando o print da súmula do jogo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita. Aceita. Tá. É, vamos tocar a última música aí, né? Essa sonífera aí. Deixa eu ver o que o Bibiu tá falando. O que que a gente já tá tomando? Bom dia, pessoal. Bom dia, frango frito. O Bibiu tá tomando uma já agora de manhã. Tiago tirou a garganta do saco, né? Tirou. Que isso. Quer botar o frango frito de cobaia, né? Ele tava comigo. Ele não perde nada. E essa missa dele vai acabar ou não vai, pô? Acabou e não vai no final da missa. 40 minutos de enrolação hoje, bicho. Foi 43 pra falar, pra ser mais exato. E eu não ganho aumento por causa disso. Aí, ó, que engraçado. É, hein? Tomara que você desiste. Você deveria ganhar aumento. Você queria ganhar aumento pra ficar enchendo o saco dos outros desse jeito? Queria. Porque, assim, como eu faltei, não faltei, assim, né? Como eu tava de atestado médico. E esse bronzeado aqui foi até porque eu fiquei no sol. Porque eu tava meio gripado, entendeu? Eu fiquei no sol. De surga, mas... Aqui, ó. O Renato Kaiser teve cartão amarelo por golpear o seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. E aí... Isso é a súmula. Mas o VAR depois viu que não era pra vermelho direto. Era somente pra amarelo. Ah. O Renato Kaiser, né? Já tinha bebido uma coisa antes, sei lá. Então... O Flamengo... Aqui, ó. O Grua falou aqui, ó. O Flamengo antes jogou com um a menos. O VAR jogou pro outro time. É verdade. É... Era um reforço importante pro Flamengo, o VAR, né? Então... Hein? O VAR era um... O juiz era um dos jogadores... Era o décimo segundo jogador do Flamengo, né? Ah, tá. Então o VAR foi... Agora entendi. O VAR agora atrapalhou, né? O VAR chegou aí pra... Deixar o futebol mais limpo. Será que é isso que ele quer falar? Eu não tô falando nada, viu, Pascoal? É, ó. Eu não disse nada. Tiago tá quietinho. Então fica quieto. Eu vou tocar uma música enquanto você continua quieto. Deixa quieto. Então vai lá. Isso aqui é? É a Chiquinha, né? É, é. O que é, né não? É a Chiquinha aí chorando pro Flamengo? Bá, 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 bá. Bá, bá, bá. É a Chiquinha, é a Chiquinha mesmo, né? É a Chiquinha mesmo, muito bem. Chegamos ao finalmente, então, né? Tocou a campainha aí? Ah, já? Tocou? Tocou? Muito bem. Mochilinha nas costas. Mochilinha nas costas, Pascual. É, já tá aí? Fim do dono. É, é, é. É isso aí. Eu não consigo entender isso, Pascual. Flango Flito, até mais pra você, Flango Flito. É, ô... Tô indo, Pascual, até mais. Não, 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 fica quieto aí que você... Vou mandar a sua garganta pro saco agora. É, ô manhã, vem me limpar, eu já acabei. Programa do Pascual, do Pascual.